Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Sempre esperando a sua participação Como Arnaldo Garrido fez Eu já disse Visão Social Arroba Rei de Mundo Maior Cidade da Luz Arroba Cidade da Luz O que você acha do tal juiz Que desconsiderou o candomblé como religião Grato, meu irmão, pela resposta Arnaldo, um absurdo Você observe que ainda existe Um preconceito, sim A respeito dessas questões religiosas E olha, não está muito longe não Dentro do nosso próprio espiritismo existe Agora ele voltou atrás Não tirou o vídeo Mas ele voltou atrás Ele viu que realmente O preconceito Obnubilou Ensegueceu O seu Juízo De valor E ele foi tendencioso Por algum motivo Não é verdade? Um abraço pra você Garrido Serafim Serafim Gomes Serafim Gomes é do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Tragédias como a do barco Que naufragou na Coreia do Sul São programações espirituais Todas as pessoas que morreram Tinham o mesmo resgate a fazer Olha Serafim, meu amigo Isso é uma questão assim Controvertida Mas eu sempre me balizo Pelo seguinte A nossa doutrina É de razão De lógica Então eu faço a seguinte Interpretação Quando as pessoas dizem Nada acontece por acaso Concordo Nada acontece por acaso Estando neste mundo Porque você está sujeito a tudo A qualquer momento Mas uma negligência humana Que gera um acidente Não estava programado Nasceu do livre-arbítrio Daquela pessoa Então Um cidadão Vai dirigindo Olha Como aconteceu aí no Rio de Janeiro Você lembra daquela história Do Batomuche Aí no Rio de Janeiro No Réveillon Você sabe por que Eu lembro disso Que morreu até aquela atriz Yara Cortes Eu acho que era o nome dela Você sabe por que eu lembro bem Da história do Batomuche Porque a revista Manchete Desse Batomuche Saiu uma grande matéria comigo Eu estava começando Dendo espiritismo Então eu fui alvo De uma grande reportagem E isso marcou Porque foi A revista Do Batomuche Tem até A manchete que não existe mais Tem até A capa Tem até a capa No Dessa tragédia Foi o que? Superlotação Então Centenas de pessoas morreram Então Ah Tinha que ser Não Foi negligência Da mesma forma Na Coreia Então Aquilo que parte Do princípio Que foi Motivado Por uma ação Humana Não 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 Eu não concebo Desta forma Há uma bala perdida Ah Tinha que pegar Aquela própria pessoa Não Mas Nada acontece por acaso Aquela pessoa Morava ali Naquela favela Ou perto daquela favela Sabia dos riscos Então Que estava Sujeita A qualquer momento Tudo bem Mas a bala sai Porque vai ter alguém ali Soprando Para que a bala Busque uma pessoa O coração de uma pessoa E não de outra Não tem sentido isto Não é? Então se nós formos Por esta Esta linha de raciocínio Para que tomar vacina? Nada acontece por acaso Então se você tiver Seu filho tiver poliomielite É porque ele tinha que ter E alguém vai correr esse risco Ah Se alguém morrer de dengue hemorrágica Para que? Para que combater o mosquito Não tem problema não gente Nada acontece por acaso Nada acontece por acaso Vamos que vamos E as coisas não funcionam assim Não é verdade? Então Esse entendimento Será fim Que eu faço Tá bom? Um abraço para você E todos os cariocas Juvenal Pacheco Ele é de Florianópolis Lá na pontinha Do Brasil E ele me diz o seguinte O que aconteceu Com os espíritos Do avião acidentado Na Malazer Line Os espíritos ainda estarão lá Estarão ainda esperando o resgate Por não saberem que morreram Olha Juvenal São possibilidades Essas que você Aventou aqui São possibilidades São possibilidades Porque Se o espírito Aquela pessoa Não tinha noção Ou a noção distorcida Da continuação da vida E se viu assim Pode ser até Que realmente Eu estava achando Que era um sonho Quantos casos De espíritos Que se comunicam Nas mediúnicas Precisando de atendimento Achando que estão sonhando Eu estou sonhando Quando é que eu vou acordar? Isso não aconteceu comigo Não Eu estou tendo esse pesadelo E não consigo acordar Esse pesadelo Porque não existe A noção de tempo e espaço No plano espiritual Essa noção é física É referencial físico Não é? Então no plano espiritual Não existe isso Não existe isso Então você avalie Que essas pessoas Se desprendem Elas saem E podem sair correndo Quantos casos Que a gente já ouviu falar De na beira da estrada Então a pessoa querendo parar Achando que está pedindo Achando que está pedindo socorro Não é? Pois é Então Pode ser Esperemos que Não aconteça tanto Meus amigos Olhem Sons do silêncio Meu primeiro romance Psicografado A primeira edição Já está quase toda esgotada Está sendo um sucesso Graças a Trama bem urdida Desse espírito Janete Em verdade Não é nenhum romance É uma novela É uma novela Vale a pena Nós temos Na cultura E na Saraiva Se não tiver na sua cidade Você pode Entrar em contato Pelo site E eles lá mesmo Fazem um pedido Ou então Se a sua instituição Quiser Ou você mesmo Pedir aqui para nós Editora Arroba Cidade da Luz E também temos Construção interior É um livro de mensagem Para construirmos O interior Mais sólido Então Ambos Aí a disposição Eu tenho certeza Que você Vai gostar E é claro Todas as rendas Das minhas produções Médio-únicas São para a manutenção Da Cidade da Luz Que você pode acessar O site E ver o que é A Cidade da Luz O www.cidadedaluz.com.br Ok? E aí você vê lá Direitinho O que a gente O que a gente faz Eu e um grupo De colaboradores Cerca de 800 voluntários Que nós temos Na Cidade Da Luz Ok? Pois é Nós vamos a um intervalo É rapidinho Rapidinho Não sai daí não Eu volto Para a gente Fazer aí Uns comentários Sobre Ser bom Não é ser bobo Até já